Saudações pessoal, fazendo mais um videozinho rápido aqui Agradecer mais uma vez essa galera que está inscrita no canal Muito obrigado a cada um de vocês aí Que sempre está nos prestigiando com as suas visualizações Muito obrigado mesmo galera Vamos que vamos, um rolezinho rápido aqui Vamos estar entrando na rua 1º de junho aqui Em Divinópolis, Minas Gerais O escapamento está roncando demais galera E vamos que vamos né Olha que perigo hein Mas o negócio é o que É ir na manha, sem abusar Para não pôr ninguém em risco né E vamos que vamos Aqui não pode facilitar muito não A galera da mota aí Sempre está trabalhando forte Então vamos de boa Vamos sem estresse né Já são 3 horas e 18 da tarde O movimento aqui ainda está até bonzinho Se a gente não abrir a curva aqui está ferrado Porque esses busão eles sabem que é né Ali não dá para passar não Vamos ver aqui 300 tonas tem para todo lado É isso aí pessoal, o vídeo vai ser rápido Agradecer mais uma vez Todo mundo aí que está nos acompanhando Não teve muito assunto Mas estamos rodando aí E um forte abraço a cada um de vocês Tamo junto E fui E aí E aí E aí